Olá, este é o canal Solução Educar Prime e eu sou o professor Sérgio. A aula de hoje será sobre princípios básicos de triângulos, uma área da geometria, né? E a ideia é que o aprendizado seja de forma fácil e direta, certo? Eu sugiro que assistam até o final, porque é importante, conceitos básicos serão passados e não se esqueçam de perder as nossas próximas videoaulas, não se esqueçam do like e de se inscrever também no nosso canal, certo? Eu sinceramente espero uma boa aula para vocês, que vamos tentar passar o melhor possível do conteúdo para que fique bem assimilado, depois vamos ter os exercícios no blog, que eu vou passar também, vai estar na descrição do vídeo e mais também depois a videoaula com as respostas e soluções dos questionários, como nós vamos fazer também com as outras aulas, tá certo? Então tá, então, uma boa aula e já nos vemos em seguida após a vinheta. Se definem triângulos como sendo figuras geométricas em que três retas que passam no mesmo plano se encontram em três pontos, sendo cada ponto de encontro denominado vértice, assim cada triângulo possui três lados e três vértices, é a definição básica de um triângulo, não tem outra história, estando na geometria euclidiana no mesmo plano. Os triângulos, eles vão ser classificados de acordo com o tamanho dos seus lados e também de acordo com os seus ângulos. Precisamos primeiro classificar eles para poder depois passarmos para a parte mais matemática do negócio. Quando os lados são iguais e naturalmente os ângulos também vão ser iguais, os triângulos são chamados de equiláteros. Os ângulos vão ser 60 graus e os lados vão ser iguais, aí vai depender do tamanho. A palavra equilátero é de origem latina, né? Eu tô com uma colinha aqui, porque a coisa é um pouco mais aprimorada e ninguém dá muita bola. É só para apenas como formação mesmo, né? A equ seria uma variação de aecus, que em latim significa igual. A equis, igual, é por origem latina. E latero, que vem de latos, que significa lato. Então equilátero, mesmo lato, né? Triângulos com dois lados iguais e um diferente são chamados isósceles. Tendo dois lados iguais e um diferente. Isso significa também em dois ângulos iguais. Seriam dois lados iguais, um diferente e aí teriam dois ângulos iguais. A palavra isósceles, ela já vem do grego, não do latim. Seria a união de isósceles, não sei se assim se pronuncia, né? Que significa igual e esquelos, que significa perna ou lado. Então acabou ficando no português como isósceles, né? Assim, um triângulo isósceles é aquele que tem dois lados de comprimentos iguais, refletindo a ideia de pernas iguais, sugerido pela palavra original grega, né? Se os três lados do triângulo, os três lados têm os lados diferentes, e naturalmente os três ângulos também vão ser diferentes, o triângulo é chamado de escaleno. Escaleno. Escaleno vem do grego escalenos, que significa irregular. Escaleno, grego, ou torto. Assim, escaleno reflete a ideia de irregularidade sugerida pela palavra original grega. Então, se você fala o cara, o cara é uma escalena, o cara é irregular, né? Mas ninguém liga, isso ficou apenas para o caso dos triângulos, né? Os triângulos também podem ser definidos pelos ângulos, que têm relação a ver com os lados, blá, blá, blá. Mas um triângulo que tem todos os ângulos que têm menos de 90 graus, menos de 90 graus, né? 90 graus é assim, um ângulo reto. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui de 90 graus. Aqui é a régua. Aqui, ó. Essa régua aqui está... Isso aqui é 90 graus, tá certo? Então, se todos os ângulos forem menos de 90 graus, o triângulo é chamado um triângulo agudo. Um triângulo obtuso seria aquele que vai ter um ângulo obtuso. Os outros, naturalmente, vão ser agudos. Mas ele tem um ângulo que tem mais de 90 graus, tá certo? E, finalmente, temos o caso especial, que é o triângulo retângulo, que tem 90 graus. Isso aí é um caso especial e que é importantíssimo em geometria. Por um monte de razão que nós vamos ver depois. Trigonometria e uma série de problemas que são resolvidos através deles, tá certo? Eu digo, eu tenho uma colinha, mas eu estou acrescentando coisas que eu naturalmente sei, né? Aí sai um pouco do script, do negócio. A preocupação, uma das preocupações que às vezes as pessoas falam, é porque eu tenho medo de entrar em direitos autorais. Que é uma coisa que o YouTube, particularmente, é muito rigoroso. Não é só o YouTube, a lei é rigorosa, né? Mas a gente está tentando fazer uma aula para que vocês assimilem bem o conteúdo, tá certo? As aplicações dos triângulos extrapolam em muito somente os cálculos na área de geometria. Não é só apenas a geometria, aquela filosofia grega que o cara saberia a geometria como se fosse uma coisa filosófica, né? Hoje em dia as aplicações são arquitetura, engenharia, projetos, todo tipo de coisa. Aeronáutica, você vai ter aplicação de triângulos em um monte de coisa, né? Em um monte de coisa e isso se reflete na sociedade moderna. Olha, isso daí são coisas de mais de dois mil anos e que ainda hoje continua tendo as suas aplicações, tá bom? Quando uma reta corta duas outras retas, que são paralelas entre si, surgem diversas relações entre os ângulos formados. Essa parte é fundamental para a gente poder entender as relações dentro dos ângulos do triângulo. Não é simplesmente uma coisa à parte. É necessário entender que as paralelas sendo cortadas por uma reta, qual é a importância que isso tem. Essas relações são definidas por relações geométricas como sendo ângulos alternos, internos e externos. A figura é posta mostrando isso, tá? Ângulos correspondentes, ângulos suplementares e ângulos adjacentes. Vocês não precisam se preocupar em memorizar isso. Tem isso de memória? Eu não tenho isso de memória, tá? Eu não tenho isso de memória. Parte das coisas que eu preparei da aula, eu até tinha coisa que eu não sabia. Aí eu fui olhar, nossa, eu não sabia disso. Mas é importante saber a existência disso, tá? Porque é baseado nisso que a gente vai fazer todo um raciocínio em cima das coisas para resolver o que interessa, que são os problemas. Isso não é só para o Enem, é para a vida profissional como um todo, tá certo? Os ângulos alternos internos e externos formados dos lados opostos da reta transversal têm medidas iguais, como vocês podem ver na figura, tá? Os ângulos correspondentes situados do mesmo lado da transversal em relação às retas paralelas também têm medidas iguais, tá? Os ângulos suplementares, cujas medidas somam 180 graus, 180 graus seria, tá aqui o meu fúculo, então 180 graus seria tudo isso, né? Formam um assim chamado par linear, dão o nome de par linear. Eu posso dizer uma coisa, sabe quantas vezes eu usei par linear na minha vida? Eu estou usando agora. Mas é importante saber que existe. Tentem entender. É importante saber que há existência disso, tá certo? Essas relações são essenciais para resolver problemas geométricos e para compreender a geometria das retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses conceitos são importantes para a gente poder entender as relações dentro dos ângulos de um triângulo, tá? Inclusive a tal história de que a soma dos ângulos é 180 graus. Nós já vamos falar sobre isso, tá bem? A primeira propriedade básica dos triângulos é aquela que diz que a soma dos ângulos internos no triângulo é sempre 180 graus. Isso daí é básico. A gente aprende, acho que isso, o que antigamente era primeiro grau, agora é ensino fundamental, sei lá, não importa. Você já aprende lá atrás, a soma dos ângulos internos vai ser 180 graus. Essa soma dos ângulos internos é no plano, no plano. Tem que se deixar isso muito bem claro. Se é que existe algo que seja realmente totalmente plano. Mas vamos considerar que existe algo totalmente plano, então a soma é 180 graus, né? Essa assertiva é facilmente provada se colocando uma paralela a qualquer lado de um triângulo. A figura vai aparecer aí. E fazendo com que ela toque o vértice oposto. Uma simples inspeção dos ângulos opostos nas paralelas demonstra essa lei básica dos triângulos, que vai formar 180 graus. É uma demonstração muito simples essa, na verdade, né? Mas é uma sacada muito inteligente lá do Euclides, né? Mas é importante ressaltar que essa lei é válida para triângulos no plano. Triângulos que estejam em superfícies curvas, tais como uma esfera, irão apresentar propriedades diferentes. É interessante notar que Tales de Mileto, Tales de Mileto, lá atrás, nascido e falecido em Mileto, Mileto, né? Eu não faço a mínima ideia onde é Mileto. É lá na Grécia. É Grécia. Que ele nasceu em 624 a.C. e morreu em 540 a.C., que foi quem provou esse teorema básico, né? De que a soma dos ângulos de um triângulo num plano é 180 graus. Agora, o interessante é que o Tales, isso é uma coisa que a gente para para pensar. O Tales, as figuras que o Tales fazia eram na areia. E você já viu a areia ser plana totalmente? Você pode até ficar meio plano, mas ela é meio curva. Mas ele usava a imaginação dele. Não, vai ser plano, coisa e tal. Ou a gente pode dizer, não, a folha de papel, ela é plana. Será que é plana? Não é. Isso é uma coisa que é da imaginação humana, né? Ele provou, esse teorema básico, que a soma dos ângulos num plano seria de 180 graus, fazendo seus desenhos sempre na areia, numa superfície curva, como eu falei. Um grande paradoxo, e mostra, de como a imaginação humana, no caso do senhor Euclides, né? É capaz de superar dificuldades que a gente tem, assim, no mundo real. Tá certo? A imaginação humana é uma coisa fantástica. Eu tenho cá minhas dúvidas se um dia vai ter um computador que consiga superar a imaginação humana. Mas, enfim, a inteligência artificial está cada vez mais... A gente fica surpreso, né? Mas o senhor Euclides não parou apenas nisso. Onde já teria fama e morredora. Ele provou isso numa época em que o pessoal não entendia nada de nada, né? E ele prova. Hoje, pra nós, isso é uma bobagem. Pra época, né? Ele também provou que os ângulos da base de um triângulo isóscito, eles são iguais. Isso é uma coisa que não é tão óbvia assim, não. A gente parar pra pensar, olhar, ver a figura, coisa e tal. A gente tem que parar e refletir sobre o assunto. E que se dois triângulos têm dois ângulos e um lado respectivamente iguais, então eles são iguais. Se um triângulo tiver dois ângulos e um lado igual, ele é igual, são iguais os triângulos. Ele provou isso. Muito embora isso daí... Eu não espero que isso caia numa prova do Enem, mas fiquem sabendo que existe isso. Outros teoremas matemáticos foram provados pelo Sr. Tales, uma pessoa de rara genialidade. Precisamos reconhecer isso, tá certo? Ele deixou fama e morredora. Ele deixou um legado, que é um legado importante para gerações futuras. Como foi dito, a soma dos ângulos internos de um triângulo em uma superfície plana, plana, é 180 graus. Esse teorema é incontestável, contanto que a superfície seja plana. No caso dos triângulos retângulos, como um dos ângulos já é 90 graus, a soma dos demais ângulos vai ser 90 graus. 90 mais 90, 180. O lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamado hipotenusa. Tem uma figura aí aparecendo. E os outros dois lados são chamados de catetos. Então, é sempre assim. 90 graus, lado oposto, hipotenusa. Os outros lados são os catetos. Aí vem a origem desse negócio. A palavra hipotenusa... Eu estou um pouco gripado. Vocês me desculpem, viu? A palavra hipotenusa vem do grego antigo hipoteinousa, que significa abaixo. Quer dizer, ficaria abaixo dos 90 graus. Essa palavra é a união de hipoiteino. Hipoiteino, que quer dizer alongar. A palavra cateto tem sua origem no latim catetos, derivado, por sua vez, do grego catetos, ou simplesmente perpendicular. Assim, os catetos seriam os dois lados de um triângulo retângulo que se unem em um ângulo reto. Você tem o ângulo reto, os dois lados são os catetos. O lado oposto seria a hipotenusa. Assim, os catetos indicam a perpendicularidade ligada à base do triângulo retângulo. Triângulos retângulos são usados há muito tempo. Eles eram usados pelos egípcios para fazer as construções deles. Uma propriedade também bem peculiar aos triângulos, não esqueci nada, perímetro é a soma dos comprimentos dos lados de uma determinada figura geométrica. No caso, polígonos são com retas. O triângulo é um caso especial de polígono. No caso dos triângulos equiláteros, ainda temos propriedades próprias como mediatrizes, alturas e bissetrizes coincidentes ou, pelo menos, proporcionais. Nós já vamos dar definição do que é tudo isso. Mediatrizes, alturas e blá, blá, blá. Um dos princípios básicos da geometria plana estabelece que, em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. É o famoso teorema de Pitágoras. Eu não estou colocando a prova do teorema de Pitágoras nessa videoaula, mas eu pretendo botar em outra aula com alguns outros detalhes sobre triângulo. Não dá para botar tudo. Esse vídeo já vai sair um pouco pesado, então eu vou deixar para um outro vídeo. Esse teorema teria sido estabelecido por Pitágoras de Samos, um nome envolto em muito mistério. Na verdade, nem se sabe se ele realmente existiu. Aparentemente, Pitágoras teria nascido em Samos, cerca de 570 a.C. e falecido no metaponto em 495 a.C. Considerado um dos maiores filósofos e matemáticos gregos. A filosofia e a matemática eram muito ligadas na época da Grécia. Na verdade, a maioria do que se sabe sobre ele foi escrito séculos depois de sua morte. Então, existiu o cidadão chamado Pitágoras? Provavelmente sim. Talvez a lenda cresça muito. Talvez até se reduza, porque quando a pessoa faz alguma coisa que realmente vale o inimigo, é o que não falta para querer diminuir a pessoa. Mas o teorema realmente é importante. Mas o que se sabe sobre ele foi escrito realmente séculos depois de sua morte. O teorema que leva seu nome, na verdade, já era conhecido de forma empírica há muito tempo. Os egípcios usavam o triângulo 345 com corda, não sei o quê, para quando havia cheia do nilo e abaixava o nilo, eles usavam isso para delimitar os terrenos que cada camponês iria usar. Já era conhecido há muito tempo. Mas eles não tinham a noção que o Pitágoras colocou da soma do quadrado dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Trocando em miúdos, falando em outros termos. O teorema estabelece de forma inequívoca que em um plano, a soma do quadrado dos catetos de um triângulo retângulo é igual ao quadrado da hipotenusa. Já falei. O cérebro triângulo 345 é o exemplo mais conhecido dessa relação, mas ela existe para qualquer triângulo retângulo, que tenha um ângulo reto. Matematicamente, a expressão seria, deve estar aí do lado, que a hipotenusa B e C, os catetos, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O teorema de Pitágoras é uma das pedras-bases da moderna geometria e suas aplicações são inúmeras. Nas áreas mais diversas do conhecimento humano. Aí a gente pode incluir geometria, arquitetura, navegação marítima, é uma série de coisas. É parte de astronomia, astronáutica. Há uma série de aplicações que estão relativas ao teorema de Pitágoras. E, como curiosidade, podemos citar o fato de que os agrimensores egípcios, foi o que eu falei antes, muito antes de Pitágoras, usavam o triângulo 345 com pedaços de corda com nós, né, para determinar as áreas de cada agricultor após as cheias do rio Nilo. O cálculo de áreas e geometria plana é de importância fundamental na ciência e tecnologia moderna. como na antiguidade, como em qualquer período que a gente possa saber. Mas hoje, atualmente, isso daí realmente é uma coisa fundamental. Influenciando desde áreas como microeletrônica até astrofísica. Até no microscópio eletrônico, você olha a areazinha lá e em média você vai ver, você usa o cálculo de área, né. O conceito mais fundamental seria o cálculo da área de um triângulo. O triângulo é o polígono mais simples que existe, né. Na verdade, este cálculo é facilmente demonstrável como sendo produto de um dos lados do triângulo pela sua altura dividido por dois. A demonstração desta lei é simples e fácil. Bastante seguir a demonstração que nós vamos mostrar agora. Tá certo? Imagine um triângulo qualquer. Se faz a inserção da altura dividindo a base em dois pedaços B1 e B2. A figura aí. Eu não sei de qual lado vai sair na projeção. Cada metade é separada. Você separa as duas metades e transforma cada triângulo em um quadrado. Você acrescenta de forma que fique um quadrado. Tá certo? Assim, temos a área A de cada quadrado. É A. Como a área de cada triângulo é a metade da área de cada quadrado, é só a gente fazer a divisão da área de cada quadrado que foi feito. As duas áreas somadas, que é a metade das áreas dos quadrados, A1 e A2, são equivalentes à área do triângulo. E é como nós queremos demonstrar. CQD. A gente fala CQD. Como queríamos demonstrar. Em minutos. A área de qualquer triângulo é a metade do produto de um dos lados pela altura correspondente daquele lado de um dos lados pela altura correspondente daquele lado. Essa fórmula se aplica a qualquer triângulo. Então, se você tiver um triângulo, você pode pegar qualquer lado. Aí faz a altura daquele lado que é a base. Multiplica a base pela altura e divide por dois, você tem a área do triângulo. Isso daí, isso daí no plano. Lembre-se sempre, é no plano. Isso daí é provado, comprovado e não tem história. Tá certo? Bom, pessoal, concluindo a nossa aula que eu acho que ficou até longa, mas é porque realmente o assunto, apesar de ser parecido é um assunto simples, é um assunto que tem bastante coisa. Triângulo. o mais simples dos polígonos. Eu espero que tenham gostado da aula, tá? Eu, não esqueçam de dar o like, de se inscrever quem não está inscrito, porque vamos ter outras aulas, tá certo? Vai haver um, vamos fazer lista de exercícios que vamos botar no blog e depois eu vou fazer a aula para a solução dos exercícios. Não são exercícios complicados, cabeludos, não sei o quê. São exercícios de fixação para que se entenda o assunto e se leve consigo para a vida para ser usado como uma coisa prática. O ensino, o aprendizado, é uma coisa para ser, para ser, eu não sei se a palavra certa é divertido, lúdico, como dizem, né? Mas é para ser uma coisa prazerosa. Você aprende para ser uma coisa prazerosa. Quantas coisas que a gente vê aí como umas bobagens, a gente aprende por prazer. E por que não aprender coisas que realmente tenham utilidade e que são prazerosos? Não é verdade? Aqui é o professor Sérgio, tá certo? Não esqueça o like e aí se inscrever. do canal Solução Educar Prime e aguardamos vocês nas nossas próximas aulas, tá bem? Até logo! Sérgio Educar Prime Sérgio Educar Prime